Assim que o tio-dia amanheceu Lá no mar alto da paixão Dava pra ver o tempo ir Cadê você que solidão Me esquecerá de mim Amar é o deserto e seus temores Vida que vai na cela dessas dores Não sabe voltar Me dá teu calor Vem me fazer feliz Porque eu te amo Você diz água em mim é um oceano Que esqueço que amar É quase uma dor Só sei viver Sei viver Oh, sei viver Rolando a emoção do Domingão Aqui com as telas do Fat Family